Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar a confecção desses dois modelinhos de leão. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar mais informações sobre como adquirir o seu molde de leãozinho. E antes de começar, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações pra saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. Aqui, eu já tenho a cabeça recheada e fechada, com a linha aqui já prontinha pra fazer a parte dos olhinhos. Tenho aqui as orelhinhas já coladinhas, o focinho já também com todas as partes coladas, como eu expliquei no vídeo da leoa, que vai estar aqui embaixo na descrição. A parte de trás da juba do leão, e aqui a parte da frente, que eu já dublei com a cola de silicone. Agora, é só recortar aqui em toda a volta. E prontinho, vou deixar aqui separado e vou fazer aqui o rostinho do meu leão. Vou começar colando o focinho, pra eu saber onde eu vou colocar os meus olhinhos. Aqui, você pode utilizar a cola de silicone ao invés da cola quente também. Depois que eu colei aqui o meu focinho, eu venho e faço o afundamento aqui dos olhinhos. No molde, já vai estar a marcação certinha dos olhinhos pra vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui. Depois, é só colar os olhinhos aqui com a cola de pedraria, o tamanho da pérola e todo o material utilizado nesse leãozinho está na lista de materiais lá na apostila. Depois, é só colar as orelhinhas na parte de trás aqui da cabeça do leãozinho. Vou fazer a marcação das bochechinhas com giz pastel oleoso. Você também pode utilizar blush ou tinta de tecido. Agora, é só vir aqui com a franja e colar aqui no rostinho do leão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Feito isso, é só vir aqui e colar a cabecinha na juba do leão. Aqui, eu aperto bem aqui com a minha mão, pra que fique a cabecinha toda coladinha na juba. E aí E aí E aí E aí E aí E prontinho, ó A juba vai ficar toda coladinha aqui em volta da cabeça. Se ela ficar assim um pouquinho enrugada, é só você dar uma puxadinha no feltro, pra que ele fique normal. Aqui, eu já tenho duas cabecinhas prontas, tenho também aqui o meu corpinho em pé, o rabinho, as patinhas e também o corpinho do modelo sentadinho. Eu já expliquei como faz esses corpinhos lá no vídeo da leoa, que vai estar o link aqui embaixo na descrição. Aqui, eu já vou montar as patinhas que vão lá no corpinho sentado. Eu não vou fazer com tinta igual eu fiz com a leoa, vou fazer tudo de feltro. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Em seguida, é só montar aqui os corpinhos, começando com o corpinho em pé. Legenda Adriana Zanotto E olha só como ficou o nosso leãozinho em pé. Agora, é só montar o leãozinho com o corpinho sentado. É exatamente do mesmo jeitinho que a gente montou a leoa no último vídeo. Caso você não tenha assistido, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, que o link vai estar lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O tamanho do molde você escolhe na hora da compra lá na loja. Tem o tamanho de 10 e o tamanho de 15. Olha só a diferença de tamanho. Esse modelo maior, eu fiz ele costurado na máquina ao invés de costurar a mão. E a juba dele, ao invés de fazer dublada com a cola de silicone, eu fiz costurada com ponto reto. Esse daqui é o modelinho do leãozinho de 15. E aí, me conta aqui nos comentários qual modelinho de leão você mais gostou. E não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.